Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. O vídeo de hoje é um vídeo de faxina e de decoração do lar. Eu quero dar uma boa limpada na minha casa para o final de semana e eu também vou estar usando as comprinhas da Shopee que eu fiz no vídeo passado. Vou deixar passando aqui, quem não assistiu, quiser assistir. Vou estar usando as minhas comprinhas para estar decorando o lar. É muita coisa legal, muita coisa bonita. Eu vou começar mostrando o lustre daqui a pouquinho, que o meu esposo já instalou na sala. Ficou bem bonito. É simples, mas é muito bonito. Então nesse vídeo vai ter muita coisa legal, então não esquece de deixar o joinha. E bora para o vídeo! Já vim aqui na minha sala para mostrar para vocês o meu lustre. Aqui eu vou arrumar tudo, trocar as capinhas, trocar a manta, limpar o sofá. Mas eu vim mostrar o lustre agora para vocês. Olha como que ele é. Eu deixei apagado, mas eu já vou acender a luz, tá? Ele é cinza porque a cor cinza era uma das mais baratinhas, tá? Ele ficou bonitinho. Eu achei que ficou bem legal. Eu vou acender aqui a luz para mostrar para vocês como que ele fica aceso. Olha que lindo que ele fica. Deixa eu vir para cá para mostrar bem. Olha, fica muito bonito. Ele é simples, né? Dá para ver pelo material dele que não é um lustre assim. Nossa, que lindo! De boa qualidade. Mas eu achei que deixou a minha sala muito bonita, tá? Gostei bastante. Achei muito bonito. Aqui então a sala eu vou organizar tudo ainda, trocar. Eu quero mostrar aqui o kit que eu comprei para estar decorando o lar, tá? Eu já mostrei no vídeo de comprinhas. Mas eu trouxe aqui porque eu quero mostrar o aranjo de flor que eu fiz nele. Ele não acompanha as flores. E eu tinha comprado uma outra flor, mas o vasinho é pequenininho. A flor tinha ficado muito grande. Não tinha ficado legal. Aí eu comprei esse aranjinho de flor aqui, ó. Ele era maior. Aí eu fui cortando e montando ele aqui para ele ficar pequenininho, ó. Eu queria que fosse bem branquinha, mas ela não é meio branca. Ela até parece um pouquinho meio verdinha, sabe? É um branco puxado para o verde. Mas eu não encontrei a bem branquinha. Então vai essa mesma, né? Achei que ficou bem bonitinho, ficou bem legal. Aqui está o porta-retrato. Eu tenho que colocar a foto ainda. Eu vou colocar a mesma que já está no quarto, tá? Aqui a minha cozinha está em ordem. Eu limpei tudo ontem à noite, tá? Deixei tudo limpinho. Só o chão que falta eu limpar. Mas já a cozinha estando em ordem já é uma coisa, né? Porque é difícil a cozinha de deixar tudo limpinho, lavar fogão. Eu lavei tudo ontem à noite. O meu esposo me ajudou a deixar a cozinha em ordem. Então hoje já está mais fácil. Então agora eu vou começar a limpar o quarto e vou mostrando tudo para vocês. Eu vou começar a fazer uma coisa. Então agora eu vou começar a fazer uma coisa. Tchau. 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 Já terminei de limpar e organizar o quarto. Olha como que ficou. Eu passei pano com aquele Veja que eu mostrei, né? É super perfumado, deixa o quarto cheiroso por um bom tempo, né? Por isso que eu gosto dele, gosto daquele caso de perfume, do Uau também. Porque deixam o perfume realmente, né, na casa, deixa a casa cheirosa. Eu arrumei aqui a cama com o joguinho de lençol e o cobre-leito que eu comprei na Shopee. O lençol de cima é esse aqui sem elástico, tá? Eu dobrei ele e coloquei ele aqui em cima pra estar decorando, né, a cama, deixando mais bonita. As fronhas também são idênticas, olha, é do mesmo tecido. Agora, o de baixo que tem o elástico, ele é uma estampinha um pouquinho diferente, né, mas muito bonitinho. Aí eu coloquei essa almofadinha de nó aqui pra estar decorando. Ficou bem bonito. Olha como que ficou. Ficou bem bonitinho. Coloquei o vasinho desse lado. Aqui tá a Nossa Senhora e o controle da TV que eu deixo aqui pra estar facilitando, né, pra gente assistir. Ficou bem bonitinho. Aqui em cima tem esses quadrinhos que eu já tenho ele faz tempo, acho que faz uns 5, 6 anos que eu tenho ele. E desse lado eu coloquei o porta-retrato e os passarinhos, eles são de porcelana, olha que lindinho. Coloquei um aqui. Só tem que tomar cuidado pra não tá quebrando, né. Aqui eu coloquei um love. Eu era pra tirar, mas eu acabei deixando, ainda vou ver. E o porta-retrato, porém, ele é menor que a foto, olha. A foto ficou um pouquinho amassadinha, né, tortinha. Eu tenho que recortar a foto bem certinha depois. Ou achar uma outra foto do formato, né. Ficou bem bonitinho. Então, o quarto eu já consegui deixar em ordem, limpinho. Já deixei tudo organizadinho, como eu gosto. E agora eu vou limpar o banheiro. Ficou bem bonitinho. Ficou bem bonitinho. Ficou bem bonitinho. Tchau. 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 Já lavei o banheiro, hoje foi uma limpeza do banheiro mais rápida, mas já deixei ele bem limpinho. Lá naquela janela fica um monte de coisas minha, né, tem do meu esposo, fica tudo empilhadinho. Eu comprei umas prateleiras devido pra mim colocar ali, mas ainda não chegou. Quando chegar eu vou colocar, eu já pretendia, né, tá colocando hoje, mas devido a um atraso eu não consegui colocar hoje. Mas acredito que semana que vem chega aí bem certinho e eu consigo colocar. Coloquei esse tapetinho aí, que também foi no vídeo de comprinhas, ele é bem fofinho. Quero tá comprando um kit que vem pro banheiro com pratinho, mas como não encontrei, esse aqui eu comprei na minha cidade. Essa toalha também eu comprei aqui na minha cidade, né, não foi na Shopee, mas bem bonitinha. Aqui tem o aromatizador que eu tinha, era comprado, né, quando acabou e eu mesma fiz aí. Eu tenho vídeo no canal mostrando como eu faço. Aqui tá o vasinho, né, eu dei uma limpadinha, lixeira eu lavei. Ali tem a escovinha que eu uso pro vaso, eu lavei também, deixei limpinha. Limpei o armário aqui pra tá limpando sempre, né, deixando bem bonitinho. Porque ele é preto, então acaba manchando, sujando, pegando pó. Tem que sempre tá limpando durante a semana também, se quiser deixar ele limpinho, né. Tudo organizado, eu limpo o espelho sempre também. Deixa eu vir pra cá pra mostrar. O box eu deixei secando sozinho, ainda tem alguns pinguinhos de água, não secou. Mas ele seca sem manchar, tá? Eu lavei com detergente e aqui ele veja o banheiro hoje. Tá bem cheiroso. Olha como que ficou o chão, eu sequei. Eu uso o Mop pra secar o chão, facilita bastante. E eu não preciso, né, ficar torcendo um monte de pano várias vezes pra tá secando. Então agora eu vou terminar de organizar a sala e tirar o pó. E vou passar um pano pra tá finalizando a limpeza e a organização da minha casa. E vou passar um pano pra tá finalizando a limpeza. E vou passar um pano pra tá finalizando a limpeza. E vou passar um pano pra tá finalizando a limpeza. Se inscreva no canal. 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 Bem manchadinho. Eu acho lindo essas manchinhas amarelas. Então a lavanderia aqui está em ordem. Eu coloquei esse tapetinho hoje aqui na entrada. Às vezes eu uso ele no banheiro. Hoje eu coloquei aqui na porta. A minha casa não está querendo secar hoje. Porque o tempo está para chuva. De manhã até que secou bem o quarto e o banheiro. Mas o resto da casa não está querendo secar. Por isso que eu estou usando o aquecedor para estar tentando secar. Aqui eu coloquei esse tapetinho rosa. Está tudo em ordem. Minha cozinha está em ordem. Aqui eu deixei o que eu usei. Eu usei a escovinha para estar limpando o sofá. Eu sempre gosto de mostrar para vocês porque eu acho muito prático. Essa daqui é a água de lençóis que eu mesma faço. E esse é o multiuso que eu mesma faço para estar economizando um pouquinho. E não gastar tanto com produtos de limpeza. E eu deixei aqui um paninho porque eu já vou lavar eles. Mas eu deixei para mostrar. Esse é da comprinha que eu fiz. Ele é da Shein. Olha o paninho. Veio três. É bom sim. Não é ruim. Porém ele não serve para secar as coisas. Ele é mais para tirar o pó. Essas coisinhas assim. Para estar secando um vidro, um espelho, alguma coisinha assim. Ele já não seca. Ele não é bom para isso. Então lá eu liguei o aquecedor para estar tentando secar o piso da casa. Aqui a mesa já estava limpinha. Mesmo assim eu passei um paninho só para tirar o pó. Olha o piso ainda não secou bem. Eu tinha deixado a porta aberta. Agora fechei para mostrar para vocês. Mas eu acho que com a casa fechada talvez o piso seque mais fácil. Como eu moro aqui no Paraná, é normal agora no tempo mais de inverno acontecer isso. Até eu já estou acostumada. Aqui estão as banquetas que eu tirei o pó. Meu painel eu limpei. Troquei o dia aqui do calendário. Hoje é dia 28 de maio. Aqui está o meu vasinho. Então está tudo limpinho. Ali está a vela com glitter que eu fiz. E ali está as velas que eu fiz perfumada, que eu coloquei nesses potinhos. Eu coloquei os três ali. De acordo com como eu ir gastando eu vou tirando, né? Então está limpinho. Deixa eu virar para cá. O sofá, essas capinhas também é do vídeo de compras, tá? Bem baratinho. Eu paguei. Achei que compensou bastante. Coloquei essa mantinha escura hoje porque eu tenho duas. Eu tenho aquela rosa que estava e essa daqui. Então eu tenho duas só para estar trocando. Eu não tenho mais. Então hoje eu coloquei essa porque as capinhas, ó, tem o tom de preto. Eu achei que combinou bastante. Aqui está o aquecedor. Olha onde o aquecedor fica, ele enxuga, tá vendo? E aí eu vou mudando ele e secando a casa. O banheiro está limpinho, que eu mostrei. O quarto também está limpinho. Ficou bem bonitinho, né? Essa combinação de branco com o joguinho de lençol. Ficou bem bonitinho. Gostei bastante. E aqui nesse quarto eu não mostrei eu limpando, mas eu limpei. Olha, esse quarto aqui já quase secou. Eu limpei, tirei o pó. Então aqui está a cama. Deixei minha mochila que eu uso para trabalhar. Dois cestos ali de roupa suja. Aí ali tem esse multiuso. A minha penteadeira com cômoda, né? E eu comprei também esse puff no vídeo de comprinhas, tá? Ele é um puff baú. Não vou mostrar porque aqui ficou todos os bengos da minha casa. Que não tinha lugar para mim dentro. Então não vou mostrar porque não está muito bonitinho. Mas eu coloquei ele aqui. E às vezes eu empuro ele lá embaixo para ficar lá, né? Fica empurrão lá, fica mais escondidinho, sobra mais espaço. Ali tem a aspiradora, a VAP. Eu tiro o pó pelo menos uma vez na semana para deixar limpinho. Aqui está a minha esteira, né? Que eu também tiro o pó. E aqui eu não mostrei porque eu não tinha no vídeo que eu fiz a resenha da esteira. Eu comprei um suporte para mim estar colocando o celular e assistir enquanto eu faço a minha caminhada, né? Então eu coloquei o suporte que não veio junto. Mas a minha casa está limpinha. Só não quer secar o piso, né? Mas eu já estou até acostumada, já nem ligo mais. Tudo limpinho. Cozinha organizada. A sala também. Tudo bonitinho. Se você me assistiu até o final, eu quero agradecer. Não esquece de deixar o joinha para estar me ajudando. Muito obrigada por ter me assistido. E até o próximo vídeo.